E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Tempestades à vista à tarde mais cedo do que ontem. E quando vem, vem com ventos fortes, rajadas, trovoadas e até em alguns lugares possível queda de granizo. Tempestades que conforme vai avançando o calor, vai acumulando aí mais nebulosidade e chuvas e trovoadas acontecerão de forma isolada pelo litoral novamente com muita intensidade em alguns momentos entre a tarde e a noite, também no interior paulista. Na capital, a mesma coisa. Todo o estado, com a influência da baixa pressão que do oceano joga nuvens, umidade e com o clima abafado vem temporais por aí pela frente entre a tarde e a noite, principalmente, mas ainda podem acontecer antes mesmo do almoço em algumas localidades mais próximas ao Paraná. Temperaturas em elevação, 33 graus no litoral, esquenta para valer 30 graus na capital, 34 a 36 no interior do estado. Um abraço a todos. O Homem do Tempo